Oi, tudo bem com vocês? Vim aqui para fazer um vídeo de apresentação. Eu sou a professora Noema Cecília, estou trabalhando na Academy Brasil, apresentando cursos para vocês dentro da área de literatura, de texto, literatura brasileira, interpretação de textos, gêneros textuais. Mas eu sou professora de língua portuguesa, formada pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sou carioca, tenho 43 anos e me formei em Letras, Português e Italiano, pela UERJ. Tenho uma paixão muito grande pela literatura brasileira, assim como também pela cultura brasileira. Tanto é que, depois que eu terminei o curso de Letras, eu senti uma necessidade muito grande de complementar os meus conhecimentos literários com a história do Brasil, né? Porque as duas coisas, elas estão muito ligadas. O artista, de uma maneira geral, ele não consegue fugir de representar o mundo que ele conhece. Não só o seu mundo particular, aquele que ele conheceu dentro da sua casa, né? Com a sua criação, mas também com tudo o que acontece ao redor dele, né? Então, eu percebendo isso, senti uma necessidade muito grande de estudar história, de estudar cultura. E fui fazer uma pós-graduação em arte, história, história da sociedade brasileira e cultura brasileira. Isso, assim, foi muito importante para mim, porque, assim, me permitiu compreender ainda melhor a literatura. Então, eu espero que nós possamos nos encontrar aí nas nossas aulas de literatura, nas nossas aulas de texto, de gêneros textuais. E eu torço muito por vocês, que vocês consigam, os objetivos de vocês, passar no Enem ou talvez em outros vestibulares, em outros concursos que as minhas aulas possam atendê-los. E é esse aqui o nosso objetivo, não só meu, como de todos os professores da Unacademy Brasil. É um projeto que está começando agora aqui no Brasil, mas já existe há muito tempo. E que tudo dê certo para todos nós. Obrigada.